Juro de pé junto, eu não ligo pra esses moleque Que enche a letra de indireta, mas não enche a geladeira Me julga pelas merda que eu fiz no rap Tô ciente, eu fiz muita merda na vida E atirei a primeira pedra, quem não fez merda Mano cultural, batalha do play Fica o que vocês querem ver Eu vou te atacar agora E mostrar minha capacidade Chegar atrasado, MC sem competência E responsabilidade, aí Vê se vocês chegam ao horário Pra não chegar na roda e mandar seus versos Eu te mato na resposta Não precisa chegar no horário pra matar o MC bosta Aí vem mano, você vai vendo Só parada, a roda mano Tá bem legalizada Beleza, a gente é bosta, 6K.O Mas fala pra gente, quantos tanques, quantas cidades você já ganhou Quanto ganha você fez, quem tu ferro na carreira Você vem falar MC bosta, mas compra tudo da bobeira Aí meu mano, olha só o que você falou no proceder Por isso meu mano, sabe que tu não vai me vencer E desde mano, você tá sem forte Responsabilidade, sou responsável pela sua morte Responsável pela minha vitória O que você perde aqui, a rima é notória Aí meu mano, não tem pra ninguém Eu sou homem se bosta, mas fala aí Meleza, quantos tanques cê tem? Pergulho é doido, cê falou de tanque Aí moleque, lá no horário eu vou cegando aqui no sangue Aí meu mano, papo reto, lenço improvisado Eu vivo no atual, foda esse tanque Agora você tá sendo amassado Aí, a gente é o bom, está na sagacidade O que a gente tem de vitória, os avô que você chupa não tem de idade Aí Eu chupa o avô e eu sou inteligente, o parceiro dele E o alto-falante passou vergonha Ele não se bavou não, você se bavou Você chupa o avô do século 19 Aí você é o animal, esse daqui quando descobriu o avô E o alto-falante passou vergonha Ele chupa o avô e gritando Olha pra mora Eu não sei só que eu me sinto aqui na situação Então mano, na moral, tranquilo Não é do pessoal, mas eu vou levando na improvisação E que agora você se prepara Pra eu tocar a punheta quando passa o comercial do Guanabara Ronda cultural, batalha do punk, o que vocês querem ver? Sangue! Ronda cultural, batalha do punk, o que vocês querem ver? Sangue! Aí, olha só, aí, aí, ó, ó Entende mano, eu tô aqui, tranquilo No meio do freestyle, fazendo a minha improvisação Por isso mano, eu não sou criança E pra que não se mano, diz que lá pro papai é a esperança Aniversário do mercado, então repara Mas o homem de vida, mamamá, o Guanabara Oi, gente, toque de frente, eu não fiz o alimento a você Todo mundo tomando cerveja, você tá de manhã E ele brigando pela promoção de maçã Aí, meu mano, pega a visão Que é pronto pra caralho e fora Eu quero saber uma exclamação Ó, pá, 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 pá Você apanha, tá vendo, cê indaga tanto É por isso que se não ganha Apenas de quequemétricos a pelo menos quatro elementos Pra chegar no freestyle, quem sabe concluir o momento? Aí, meu mano, olha pro meu sonso sagaz Pai, eu gosto do iphone, só porque eu marquei uma maçã atrás O que é isso? Vou chegando na rima só pra fazer o não show Essa rima foi fraca e não tem desculpa Quem mandou essa rima na trindade foi o que luxe minha dupla Aí menaço, eu vou com a cigala Você gosta de avô cadeirante ou avô de bengala? Todo mundo é doido, mano, escuta o que eu tô te falando Eu te ganho até o grosso aqui, mano, só letraram Sabe por quê? ABCD, porque isso é o suficiente pra chegar e matar você Tá bom, agora deixa eu falar A, B, C, D, ô Paulo Voo, desde quando você só letrar Porra! Deixa eu te dar tudo Caralho, mano, tá merecendo tão linda Caralho, mano, tá merecendo tão linda Caralho, mano, na moral, me conhece Vou só letrar agora a palavra que ele não conhece Tete, eu chego pra sofrer Palavra aqui que Luiz você não conhece P, A, I Aí, a situação se agrava Esse é o primeiro MC que só letra a palavra A rima é sem calor Só letra a palavra Filho, pai, avô Incrível, não vai continuar aí, família Caralho, não vai matar a sua avô Fael e Quinuch Meu lado esquerdo, Almirante Benê Barulho que gostou do freestyle Do meu irmão Fael e Quinuch Barulho, por favor, Almirante Benê Almirante Benê Fael do Catarina e Quinuch o 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